Música 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 suba para cima um pouquinho aí acaba com o meu mesmo é terceiro aí do chapéuzinho galera é terceiro um ai terceiro do chapéuzinho aqui ó soltando para a natureza dia 21 de novembro 2020 oferecer para todos de todos os grupos para participar galera o terceiro do chapéuzinho estava sentado comendo quase eu caio ainda mas o chapéuzinho segurou e me entregou é isso aí galera terceiro tchau e obrigado